Para fechar o dia de hoje, essa segunda-feira movimentada de Bahia, vamos falar sobre Rafael Ratão, que jantou nessa noite com os seus empresários lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, onde ele fez exames médicos para poder viajar para o Brasil, chegar em Salvador e assinar em definitivo com o Esporte Clube Bahia. A tendência é que o anúncio aconteça nessa semana. Iremos falar também sobre as previsões para o próximo jogo, as falas de Cauli, jogador importante do Bahia, que vai estar em campo, muito provavelmente, contra o São Paulo, lá no Morumbi, sobre reforma estatutária, neste momento que está saindo, pelo menos o vídeo, está acontecendo uma live lá na TV Bahia, com esse encontro que tem sido promovido pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, para poder discutir a reforma do estatuto e outras coisas mais. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação Tricolão, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve e ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. No momento que esse vídeo está saindo, está acontecendo lá na Arena Fonte Nova, exatamente ali na sala de imprensa do clube. A transmissão, né, está sendo feita pela TV Bahia, desta reunião lá do Conselho Deliberativo para poder discutir a reforma do estatuto, tá? Só para poder recapitular, se você não acompanhou o canal nessas últimas semanas, o Conselho Deliberativo convocou, né, o Conselho de maneira geral e sócios que tivessem interesse em fazer presente para a apresentação da minuta da reforma estatutária, tá? Neste momento está acontecendo ao vivo e por mais que você não possa acompanhar ao vivo, não tenha a oportunidade de assistir agora, vale a pena você ver depois, mesmo que seja dinâmico, apenas alguns trechos ali para ficar situado acerca do que efetivamente está acontecendo. Em breve traremos conteúdos, né, importantes, ilustrativos e didáticos sobre essa pauta. E vamos ver aqui, ó, o que está rolando nesse momento, ao vivo agora. O mais razoável, aberto e seguro possível para que esse debate, né, com o Repensando Bahia, com a campanha e com a próxima DE possa encaminhar. Tá aí, rapaziada. E, ó, Caan, Floquinho, você pode ver ambos ali na tela, né, representando diferentes grupos aí que fazem parte do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. E nesse momento, como eu disse e reitero, está acontecendo ao vivo lá na TV Bahia. Beleza? Rapaziada, outro ponto importante no nosso Plantão Tricolor de hoje. Fala de Cauli. Cauli, ele falou sobre esse próximo jogo contra a equipe do São Paulo. O Bahia destacou. Camisa 8, Tricolor. O Meia Cauli projetou nosso próximo jogo domingo, 11 horas, contra o São Paulo do Morumbi. Acompanha as entrevistas do esquadrão nos principais agregadores de áudio. Você pode ver Spotify, Disney e tudo mais. Ele disse o seguinte sobre esse jogo. Vai ser um jogo difícil, decisivo, difícil. Vamos lá pra ganhar. Temos que continuar trabalhando e eu acredito que os resultados positivos virão. Tomara, né? Tomara que, primeiro, a gente vá com essa atitude de vencer. Por mais difícil que seja o jogo, o Bahia tem que conquistar os três pontos. E que a gente possa, enfim, virar essa chave aí e começar a pontuar. O Bahia tem enfrentado maus lucrados no campeonato e, de maneira extremamente justa, o técnico Renato Paiva tem sido muito questionado. Aproveitando que a gente tá falando sobre o que tá acontecendo agora, né? Nesse momento, Curitiba vai ganhando do Fluminense. Tomara que eu esteja zicando aqui e o Fluminense acaba empatando e tudo mais. Mas no momento que eu tô gravando o vídeo, Curitiba tá ganhando do Fluminense lá no Couto Pereira. E tá grudando no Bahia. Um time que, no dia deles, tava numa sequência bizarra aí, de jogos sem vencer. Agora tá grudando no Bahia. Pra você ver como a nossa situação tá bem complicada, né? Bom, antes do próximo assunto do nosso Plotão do Colô de hoje, um recado importante. Se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da OXBET, aproveite a oportunidade. Série Bia acontecendo, pegando fogo. Copa do Mundo Feminino também, pegando fogo. Hoje teve a estreia do Brasil. Tem vários outros jogos a todo momento, durante a madrugada, durante a manhã. Use o código promocional BBMP pra você dobrar o seu primeiro depósito. Lá não, OXBET. E aposte, aposte, né? Que vale a pena demais pra poder fazer uma renda extra. Lá não, OXBET. As odds são mais altas do que o habitual. Basta clicar no meu link na descrição. ou apontar o seu celular pro QR Code que aparece na sua tela, beleza? Chegue junto lá no site da OXBET. Gente, outro destaque, outro ponto importante do nosso Plotão Tricolor de hoje. Rafael Ratão, visto no Reino Unido com dois dos seus empresários, reunido, jantando, depois de passar por todo o processo necessário de ser passado lá na Inglaterra pra poder fechar em definitivo com o Esporte Clube Bahia. Como adiantou o nosso parceiro Rafael Seixas, assim como aconteceu no caso de Vitor Hugo, Rafael Ratão, ele foi pra Inglaterra, pra Manchester, pra poder fazer os exames, né? E aí ele facilita o processo, agiliza o processo pra poder vestir a camisa do Bahia. Então a gente trouxe aqui que ele não esteve na lista de relacionados do Toulouse no jogo contra o Werder Bremen, jogo preparatório pra temporada, e agora ele aparece em Londres, lá no Reino Unido, aparece pra poder fazer os exames médicos ao lado dos seus empresários, alinhando esses últimos detalhes de logística pra vir pro Brasil, vir pra Salvador e assinar com o Esporte Clube Bahia. A tendência é que esse deslocamento aconteça entre amanhã e depois de amanhã, ou seja, essa semana ele já deve estar aqui pra poder assinar com o Bahia, como é o caso de Léo Cittadini, que também chega essa semana, e de Adriel, que já está por aqui. Então, podemos ter três anúncios essa semana e, como falamos no vídeo anterior, existe ainda situação, esse dilema envolvendo Luciano Juba, tá? É, Babas, como você sabe que esse restaurante é em Londres e tal, esse e aquilo, é o pai dos burros, né, pai? O Google, aqui ó, o nome do restaurante é Novikov, restaurante e bar. E aí quando você joga lá no Google Novikov, restaurante e bar, já aparece até o endereço de onde o homem estava. Se tiver torcedor tricolor em Londres e quiser um público de reportagem, chegar lá e falar com ele, tá aí, Novikov, restaurante e bar, fica lá em Londres, aqui, nesse endereço destacado na tela, tá? Então, é isso, o atleta em breve se desloca para o Brasil, para Salvador, para poder assinar em definitivo com o Esporte Clube Bahia, por um valor que gira em torno dos 13 milhões de reais, tá? Olha, inclusive tem opinião sobre o Rafael Ratão, a gente trouxe algumas opiniões aí sobre ele nos últimos dias, né? E o Gabriel Seixas, que é jornalista, trouxe aí, ó, me surpreendeu o retorno do Rafael Ratão ao Brasil para jogar no Bahia, fontes em Toulouse indicavam que as propostas mais concretas eram dos Emirados Árabes, né? Do Awada e do Al Jazeera e da Grécia, o Olympiacos queria. Acompanho o Toulouse com regularidade e considero um ótimo reforço, tá? Perspectiva positiva, gente, eu não acompanhei profundamente e acredito que muitos de vocês, a maioria também não, espero que a gente tenha visto as opiniões de quem acompanha, de quem acompanha de perto, de quem conhece o atleta, pelo que a gente vê de números, características, em melhores momentos, highlights e tudo mais, e tudo para poder ser um reforço para vir e agregar. Tomara, tomara que seja, realmente contribua aí para que a gente possa ainda fazer uma temporada boa de recuperação e de crescimento nesse segundo semestre, tá? É isso, gente, esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilha e um abraço para vocês, até a próxima, tamo junto, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?